O excesso de alienoide poderia facilmente ser cansativo, dadas suas muitas tangentes e personagens coadjuvantes. Felizmente, o roteirista, diretor Shoidong On, confirma sua reputação de hitmaker equilibrando cenas exageradamente infladas com comédia desarmante e deliciosas atuações de atores de personagens. E enquanto trajes brilhantes, mudanças de cronograma e efeitos especiais podem parecer as partes mais importantes de alienoide, você está realmente lá para assistir Shoi, Assassinato, Voxi, The Demon Slayer, manter-se como muitas placas no ar como ele pode. Aparentemente, manter os prisioneiros trancados em seus corpos humanos é muito mais traiçoeiro na espada, feitiçaria e artistas marciais voadores, já que eles estão saindo por toda parte. E a magia do Dosa, Master Jun, Mr. Blue, Miss Black, Dogtour, Eu Não Sou Você, e até mesmo punk moreu que carrega dois ajudantes felinos humanos, pata esquerda e pata direita, seu leque mágico, dificilmente é páreo para esses monstros com tentáculos. Esse caos na prisão se espalha até os dias atuais, onde a Terra pode ser envenenada por habitação alienígena, acabando com a humanidade. A guarda deve assumir o disfarce do Exterminador do Futuro, 3000 e dirigir seu Hyundai, através de um portão. Há tempo de arrumar o passado. E aquela criança que ele acabou tendo que criar quando um de seus internos matou seu anfitrião. Mãe terminou de atuar na escola e reclamar com seus professores e policiais sobre ter sido sequestrado por um alienígena que não é bom. Ela sai do ensino médio e se vê levada de volta a 1391 também. Um dos principais encantos de Alienoid é o quão duro o Shoi trabalha para introduzir tropos familiares de ficção científica, ou seja, americanos. Para uma narrativa ostensivamente coreana. Isso explica, pelo menos em parte, porque há uma aventura do século XIV no centro de uma perseguição no estilo, o Exterminador do Futuro, com alienígenas insensíveis que enfiam as almas de seus prisioneiros em corpos humanos inconscientes. Shoi também fornece algum contexto útil aqui na entrevista South China Morning Post de James Marsh. Tempo, espaço e lógica não tem sentido para esses alienígenas, cujas espécies, nomes individuais e qualidades gerais permanecem amplamente indefinidas. Tudo que você precisa saber é que, no ano de 2022, o alienígena fumegante e estoico guarda, Kim Volbin, e seu companheiro robô voador Thunder, dublado por Kim Daimion, devem parar um alienígena maligno chamado Coletor, antes que ele possa libertar seus companheiros prisioneiros alienígenas de seus corpos humanos. Guarda e Trovão são acompanhados por sua corajosa ala humana Yan, Shoi Yuhi, que ocasionalmente força seus dois pais substitutos a se explicarem, e os riscos de seu drama.